O veículo Corolla, explosão de gás natural, GNV, coxo de combustível. Olha como ficou a traseira do veículo após a explosão do cilindro. O modelo do veículo Corolla. Danificou totalmente o posto de combustível. Cilindro de GNV. Bateu na coluna da sustentação do posto. Viu fazendo esse percurso, derrubando a grade. Pegou no outro veículo estacionado, o modelo Gol. Desviou a rota, o cilindro, danificando o veículo Gol. E foi parar na parede. É isso aí, pessoal. Cilindro de GNV veio estourar as conexões e danificando totalmente o veículo e o posto de combustível. Primeiro socorro no local, com todo equipamento de segurança, salvamento, ambulância. Todo mundo aqui no local do Sinis.